Olá, bom dia. Eu tô filmando aqui a entrada da mandorí Guaraipinha que dá pra ver. Somou assim tipo 10 horas da manhã. Deve estar uns 15 graus, 14 graus. E ela já tá trabalhando. Enquanto a mandorí assim normal não tá. Bem que eu não tô vendo nenhuma entrando agora. Aqui será uma caixa assim de mandorí normal. É preta que já tá aqui há uns dois anos e pouquinho e aqui as duas caixas que eu comprei agora de mandorí Guaraipinha. As caixas pede pra desejar ainda. Mas não é por causa do sol porque a outra também nem tá. Elas tão assim. Elas tão trabalhando. Eu tô tentando dar o foco que eu não sei porquê que não dá o foco. Ó, viu? Entrando. Foco. Por que que não dá o foco isso? Então, tava entrando bastante. Nessas horas, ó. Outra caixa. Quer dizer, durante o dia, claro, que elas vão entrar mais ainda. Ó, viu? Entrando uma aqui. Ó, outra de novo. E essa aqui é uma caixa mais fraca. Seria a caixa com duas rainhas. A caixa mais fraca é com quatro rainhas. Vou ver outra aqui. Então, não é porquê essa aqui tá no sol que tão trabalhando. A outra que tá na sombra tá. Também tão trabalhando, ó. Viu? Ai, eu queria dar o foco. Ai, eu queria dar o foco. É, eu não entendo se é negócio de foco, vai. Ó, mais uma. Já estão chegando com pó, lindo. E a mandorí guaraipinha. Ah, esqueci o nome latim. Daí eu ponho assim no nome do filme. Vou esperar que tenha uns dias mais frios. Daí vou abrir as caixas assim e filmar. Porque daí eu quero abrir o ninho assim, pra ver se acha as rainhas. Se a postura tá bem em cima do ninho. Então, ó. Outra aqui entrando. E essas aqui, ó. Até agora nada. Nenhuma saída, nenhuma entrada. E as outras também tem outro lugar também. Elas começaram a trabalhar bem mais tarde. E como eu devia outra, essas aqui devem estar na atividade assim. Há mais de uma hora ou duas horas já. Então, já é um comportamento diferente de uma mandorí normal ou da mandorí amarela. É isso. Jaconri, Florianópolis. Comportamento da mandorí guaraipinha.